Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas, porque assim você se torna o semeador da palavra. O nosso tema hoje é Alcançando os sonhos em Deus. Sim, essa é uma capacidade que Deus te deu. A capacidade de sonhar. Não estou falando do sonho quando você dorme e você sonha. Às vezes pode ser o sonho fruto daquilo que você viveu. Então são sonhos sem sentido que você viveu durante o dia. Ou é o resultado do alto fluxo dos teus pensamentos. Tem alguns sonhos que são sonhos que você recebe como alerta de Deus, divinos. Mas eu estou falando daquele projeto. Aquela sua vontade, aquele seu anseio. Às vezes os problemas sufocam os sonhos. E eu vou contar para você como que era a minha vida. Eu sei que muitas pessoas aqui já me conhecem. Mas em determinada ocasião eu devia ter os meus sete anos, entre seis e sete anos. Nós vivemos uma situação muito, muito difícil. Então o meu cunhado, porque eu sou a mais nova, é de cinco filhos. E minha irmã já era casada e eu ainda era bem pequena. E o meu cunhado, ele disse assim, Naira, qual é o seu sonho? Aí eu pensei, eu parei. Eu tinha tantas coisas que eu queria. Aí eu falei para ele, eu sonho em ter uma cama. Ele falou, como assim? Aí eu falei, eu não tenho cama. A minha cama fica por detrás da porta. É aquela cama de campanha. Lá em São Paulo a gente chamava cama de armar. Eu sonho em ter uma cama. Ele falou, tá bom, isso é um bom sonho, mas força. Você pode ter um sonho maior do que esse. Aí ele começou a falar, que tal você sonhar em ter um quarto? E eu falei, é, um quarto. Aí ele fala, se esforce, sonha mais. Aí eu me esforcei, me esforcei. Eu achava lindo uma casa com carpete. E a nossa casa era toda quebrada, toda... Era uma casa muito feia. E aí eu falei, eu sonho em ter uma casa com carpete. E aí ele virou e falou, Naira, sonha mais. Sonha mais alto. Que tal você sonhar em ter uma casa melhor? E eu falei, é verdade. Eu não conseguia sonhar maior. Eu imagino que Deus faz isso com a gente também. Os nossos sonhos, que parecem sonhos grandes, porque quando eu contei pra ele que eu queria uma cama e eu queria carpete, aquilo era o máximo pra mim. Já era muito grande. Mas ele, com a mente de adulto, viu que isso era insignificante diante das minhas necessidades. E ele estava tentando me ensinar a sonhar mais. E eu creio que com Deus é assim também. Com Deus, você vem com pequenos sonhos e ele fala, sonha um pouco mais. Pensa um pouco maior. Pensa no que eu tenho guardado e reservado pra você. Assim aconteceu com Jacó. Jacó tinha vivido um problema. Você sabe que ele enganou o seu irmão, mentiu pro seu pai. E agora a consequência, a conta chega. Aí, despeito de ter sido induzido por sua mãe, agora ele ia ter que pagar as consequências. Ele não estava vivendo mais com seus pais, estava a caminho da casa da sua família, muito longe, a 800 quilômetros de onde ele morava, sozinho, sem dinheiro, a pé. Quais eram os sentimentos de Jacó em Gênesis capítulo 28, que nós vamos ler? Com certeza era sentimento de solidão, abandono, tristeza, angústia. Qual era o sonho de Jacó naquele momento? O sonho de Jacó era água, era alimento. O sonho de Jacó naquele momento era conseguir dormir, porque ele estava muito preocupado, muito angustiado. Pequenos sonhos. E naquela noite, Jacó, você vai ler comigo, em Gênesis capítulo 28, no versículo, está escrito no versículo 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Eu vou ler até aqui, para o texto não ficar muito longo para você. Então, Jacó, o maior sonho de Jacó, era simplesmente ter segurança, era não estar mais sozinho, era voltar para casa, era que nada daquilo tivesse acontecido, só que Deus tinha um sonho muito maior para Jacó. Jacó, você é herdeiro. Jacó, eu tenho algo para você. Você vai ser pai de nações. Você vai ser, uma nação virá através de você. Eu tenho coisas grandes para você, Jacó. Jacó, eu estou de olho em você. Jacó, por tua causa, eu coloquei uma escada que liga a terra aos céus. Basta você sonhar, Jacó. Jacó, quando você sonha, você sobe junto comigo. Você vai viver, você vai ver os sonhos que eu tenho para você, e você não vai ficar desesperado com o que está acontecendo neste momento. Você pode até viver momentos difíceis, mas quando você sonha, você chega no patamar de Deus. Então, Jacó, sobe a escada. Agora eu desci para pegar na tua mão. Eu desci para te fazer uma promessa. E sabe qual foi a promessa de Deus? Eu vou estar com você até o final dessa jornada. Eu vou fazer você voltar. E eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu não vou te deixar até que eu cumpra toda a minha palavra sobre a sua vida. Você sabia que essa é a mesma palavra que Deus tem para você? Talvez a única coisa que você tem neste momento é uma pedra como um travesseiro e dizendo eu estou entrando na oração só para aliviar um pouquinho. Deus está falando eu tenho muito mais do que um pequeno alívio. Eu tenho um grande projeto para a sua vida. Então, coloca a tua cabeça agora sobre a minha palavra porque a minha palavra são os meus sonhos para você. Eu tenho algo grande. Você não é uma pessoa insignificante. Você não é invisível. Você não é uma pessoa que está falando sozinha. Eu estou te ouvindo neste momento. Agora, aí na tua casa tem uma escada que liga a tua casa ao céu. E eu estou descendo para pegar na tua mão e te ajudar a sonhar mais a sonhar maior e a te levar a um outro patamar. Eu tenho grandes coisas. Jacó ele era herdeiro. Ele não era uma pessoa abandonada. Ele não era uma pessoa solitária. O céu estava com Jacó. Deus estava com Jacó. Os anjos estavam com Jacó. Deus está com você. O céu está trabalhando para você. O que está escrito no Salmo 91. Deus dá ordem aos anjos para tirar as pedras do seu caminho. Deus está dando ordem aos anjos para cuidar de você, segurar na sua mão. Eu digo, não desespere. Sonhe. Sonhe os sonhos de Deus. E eu aprendi a sonhar os sonhos de Deus. E eu recebi um chamado de ir pelas nações. Eu amo, eu amo missões. E eu não tinha dinheiro. Mas eu comecei, eu aprendi depois que o meu cunhado, ele foi usado por Deus. Eu comecei a sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu falei, Senhor, quem colocou este amor por nações no meu coração foi o Senhor. Então o Senhor vai abrir as portas. Eu não tenho dinheiro para estudar idiomas, mas o Senhor vai me dar a oportunidade. Eu sei que o Senhor vai me levar às portas da oportunidade. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu bati na porta do consulado da Itália e falei, eu quero aprender. Só tem curso gratuito. Eu bati na porta da Aliança Francesa e consegui uma bolsa de estudos. Então foi dessa forma que eu fui indo e desta forma Deus pôde me enviar para países onde eu nunca imaginei que eu iria para servir o Seu nome. Sonhe grande. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe com a Tua família restaurada. Sonhe com a Sua cura. Sonhe com o Teu filho andando nos caminhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E veja a mão de Deus sobre a Sua vida. Neste momento, vamos apresentar agora. Tudo aqui, toda a Sua ansiedade, entrega para Deus. Entrega o Seu clamor. Entrega o Seu pedido. Escreve aqui nos comentários o Seu pedido de oração para que nós possamos orar uns pelos outros e levar também aos intercessores para orarem. Neste momento, entregamos os nossos sonhos. Senhor, Deus, Deus amado, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Resgatador, o Senhor nos deu essa capacidade de sonhar. Grande e poderoso é o Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus que desce pela escada que o Senhor mesmo coloca entre céu e terra e pega nas nossas mãos e nos leva a pensar maior e nos leva a pensar, Senhor, os pensamentos que saem da Sua mente. Senhor, atermos, Senhor, os sonhos em nosso coração que o Senhor mesmo projetou para nós. Em nome de Jesus, eu entrego cada uma dessas orações, cada uma dessas súplicas diante de Ti. transforma essas súplicas em sonho, transforma essas súplicas em testemunho, em nome de Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, cura as emoções, cura o físico, o Deus que abre a porta das oportunidades, o Deus que abre a porta do emprego, o Deus que restitui tudo aquilo que foi roubado. Traz agora, Senhor, o Teu mover sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não deixe de sonhar, não deixe de crer, não deixe de adorar. Tenha um dia muito abençoado. Deixe o seu like e compartilhe essa oração com muitas pessoas. Amém. 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 Amém.